Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Isoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde no reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Isoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde no reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Nadie Sofé Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não quer meu beijo Posta que não me ama Acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão Vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Oh-oh-oh-oh-oh Nada de solferinha em Tassis do acordeon Falando de amor Deixe mais uma dose pros cachaceiros Que eu tô com meu parceiro Tassis Do acordeon Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você E toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, 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 não Valeu, Narsio, por favor, me ajuda o meu mais Valeu, parceiro Narcígio Mais uma Serestão tem ferido Essa é pesada demais Faz o seguinte, me dá um minuto Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, terminar com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, terminar com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, terminar com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, terminar com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Na adição Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô Pra você ser feliz Só falta eu vida Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo Falando te amo no seu omeguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho 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 Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Oh, André É o VF apaixonado E na de São Pedro Com a moça da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente Um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobre todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Falando frentemente Um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobre todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Você Nessa cidade o clima tá quente E passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto E eu estou sozinho Amor Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda Do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Essa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto E os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que tá A boca que falou te amo A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Iam se machucar Já liguei o dia inteiro Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção É me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo E manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você Prepara o chifre Que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Celeste Deixa comigo na soferinha É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som Só escuta o som Da voz da moça Da caixa postal Se a intenção É me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo E manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho Que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente o lovezinho Clássinha Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Bebendo Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear Tua superação Se fosse fácil de apagar O sentimento Bebendo Não teria tanto Bebendo Chorando Se fosse fácil desligar O coração Como desliga O celular Não doia tanto Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar Tu vai beber 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 Tu vai beijar Beijar Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear Tua superação Se fosse fácil de apagar O sentimento Bebendo Não teria tanto Bebendo Chorando Se fosse fácil desligar O coração Como desliga O celular Não doia tanto Tu vai beber Bebendo Bebendo Tu vai beijar 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 Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar Tu vai beber Bebendo Bebendo Tu vai beijar 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 Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na de som, ferinha Chorei, na vaquejada, sucesso Eric Lange, da Ciso, da Cordeão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Serestão do Ferinha Pra tocar no Paredão Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Assim um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado no beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que, oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh, 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 oh O que era pra ser só um logo Um lacinho, um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Oh, 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 oh Ah, sou gramado no beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que, oh, oh O passatempo comigo ficou Oh, oh, oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar, garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos Manda um zap, mensagem no face 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 O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um acho que tá bem Manda umichte e causada Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Tu és meu senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Só quero te adorar Só quero te exaltar Amigo Jesus Amigo Jesus Amém. Amém. Olha aí o varão, canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar, sapato de fogo cajado na mão, olha aí o varão, sapato de fogo cajado na mão, olha aí o varão. Sapato de fogo cajado na mão, olha aí o varão, sapato de fogo cajado na mão, olha aí o varão, canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar, sapato de fogo cajado na mão, olha aí o varão, sapato de fogo cajado na mão, olha aí o varão. Canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar. Tchau. Segura essa pedrada que é hit em papai. Saindo música nova, tamo junto. DJ, solta aquele instrumental que a galera gosta pai, bora testar o paredão dessa galera aí pra ver se tá no jeito hein. Bora ver a galerinha que deixa todo mundo atualizado pai, a galera que deixa seu pendrive naquele jeito e procura a música o dia inteiro e deixa tudo atualizado pra chegar ao final de semana e você pega seu paredão e curtir naquele pique. Tchau. 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 Tchau.